Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Hostube No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como configurar o script grátis de script de parcelamento nos produtos Utilizando o tema Waterhouse Mas antes já deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal pra te apoiar nossos tutoriais Então a primeira coisa que vamos fazer é acessar o nosso painel aqui da plataforma do Shopify Por isso já estamos aqui em Shopify.com E dentro do site queremos fazer aí no lado direito superior no menu e clicar no botão fazer login Então basta clicar e agora nós vamos fazer o login com nosso e-mail e senha ou utilizar o acesso que você já realiza Então basta você acessar a sua loja Shopify E agora já dentro no painel de controle do Shopify o que iremos fazer é ir no lado esquerdo no menu lateral E vai ter uma opção chamado canais de venda e aqui vai ter a opção de loja virtual Então nós iremos clicar em cima dela Com isso seremos direcionados pra página de temas do Shopify E o que iremos fazer é acessar a aba de personalização do nosso tema Waterhouse Então aqui o Waterhouse ele já vai constar como tema atual Então vamos vir aqui no tema atual e no lado da direita e clicar no botão personalizar Então seremos direcionados pra página de personalização do nosso tema Waterhouse E o que vamos fazer agora é vir no lado esquerda superior e acessar os arquivos desse nosso tema Então pra esse aqui do lado esquerdo superior vai ter o ícone dos três pontinhos Nós vamos clicar nele e em seguida vai abrir um menu e vamos clicar no botão chamado editar código Então basta clicar para abrir E com isso seremos direcionados pra página onde vai estar todos os arquivos do nosso tema Waterhouse E agora pra nos auxiliar nessa configuração nós vamos estar acessando a página do hostube.net O link dessa página vai estar na descrição onde aqui vai ter o código de parcelamento do script que nós vamos estar utilizando Então ele vai ficar assim mostrando em até 10 vezes no valor do produto E para nos auxiliar vai ter então o script que nós vamos usar e que tem o guia de instalação e tem o tema Waterhouse Então do lado do tema Waterhouse vamos clicar no botão clique aqui E ele vai levar a gente então pra instrução do guia de instalação do tema Waterhouse Então pra instalar no Waterhouse nós vamos ter que acessar o arquivo product-info.liquid Em seguida procurar pela div com a class price-list e adicionar o código no caso o script acima dentro dessa div Então o que nós vamos fazer é simplesmente acessar o arquivo product-info e ir lá pesquisar por price-list Então o que eu vou fazer é simplesmente já vir aqui acima onde tem a opção do script e vai ter o código que nós vamos usar E o botão chamado clique aqui para copiar o script Então só clicar e ele já vai fazer a cópia do script por seu CTRL-C Agora podemos voltar para os arquivos do nosso tema e no lado esquerdo vai ter o menu lateral e acima tem a barra de pesquisar arquivos E aqui nós vamos pesquisar pelo arquivo que ele informou Então vamos botar product-info que é o arquivo que ele pede Então aqui vai mostrar após pesquisar o arquivo product-info.liquid Nós vamos clicar para acessar Ele vai mostrar então aqui o script que nós vamos estar utilizando Então dentro desse script você pode clicar em qualquer área E após clicar basta você vir no seu teclado e apertar as teclas CTRL-F Feito isso vai aparecer uma barra abaixo e nessa barra é a barra de pesquisa Então no campo find basta você digitar price-list Que foi o que ele pediu para a gente pesquisar aqui Em seguida dá um enter Com isso após dar uma enter ele vai achar então uma tag div com a classe chamada price-list E aqui nessa div o que nós vamos fazer Aqui na div ele vai abrir a div e seis linhas para baixo vai ter o barra div E em cima dele tem uma coisa chamada endif Basta você vir aqui no endif e dar um enter para pular uma linha Então ainda dentro do barra div o que você vai fazer é simplesmente dar um CTRL-V Para colar o nosso código do parcelamento Então aqui vai ficar dentro da div price-list Então fica entre o div e o final do barra div Então aqui está o nosso código e basta você vir no lado da direita e clicar no botão acima salvar E com isso agora a alteração já foi salva e o código do script de parcelamento já foi adicionado Aqui eu deixei uma página de produto aberta no meu tema do warehouse E o que eu vou fazer é simplesmente dar um CTRL-V para recarregar a página E ao recarregar a página agora ele mostra então o produto O preço do produto em até dez vezes o valor No caso aqui então mostra em até dez vezes de três reais Claro o produto ele é apenas um fictício No valor de trinta reais Porém você pode alterar a quantidade de vezes que você quer exibir Por exemplo se você trabalha com parcelas em até quatro vezes, oito vezes Você pode alterar, não é obrigatório manter apenas em dez vezes Para fazer essa alteração basta você vir no código Então aqui o código vai ficar entre o início código e o fim do código E aqui nós vamos alterar duas coisas Vai ter o meio do código, um T, chamado em até dez vezes de Então aqui onde está o dez você vai alterar para o número de parcelas que você quer deixar disponível Eu vou colocar por exemplo três Como ali o valor é trinta, vamos três apenas de exemplo E até três vezes de E mais à direita vai ter a opção de divide, underline, by E aqui vai mostrar dez E nós vamos alterar o dez para o valor de número de parcelas que a gente quer mostrar o valor Então eu vou colocar três também Então eu tirei o dez, coloquei o três E após fazer isso basta vir novamente no botão salvar E após salvar podemos recarregar a página Então aqui ele vai mostrar em até três vezes de dez reais o valor E você pode colocar a quantidade de parcelas que desejar E ele vai fazer o cálculo automaticamente em base de cima do valor desse produto Então se eu acessar qualquer produto que seja Ele vai fazer em três vezes e vai fazer o cálculo Então assim ele funciona para todos os produtos dentro da sua loja Então é isso, nesse vídeo você aprendeu como configurar o script com texto de parcelamento No seu tema Waterhouse Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado Se ele ajudou eu peço que por favor Deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais Nos vemos no próximo vídeo e tchau E aí E aí